Margarida Moleira Ai, 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 que eu quero peneirar Ai, 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 com a nova peneirinha Ai, 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 que eu quero peneirar Ai, 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 com a nova peneirinha Oh, Margarida Moleira Como se chama o teu homem? Oh, Margarida Moleira Como se chama o teu homem? Ai, 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 chama-se batata assada Ai, 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 que ela crua não se tome Ai, 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 chama-se batata assada Ai, 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 que ela crua não se tome Oh, Margarida Moleira Oh, Margarida Moleira Que é do teu lenço urbado Oh, Margarida Moleira Que é do teu lenço urbado Ai, 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 que tens tu a ver com isso Ai, 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 veio ao meu namorado Ai, 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 que tens tu a ver com isso Ai, 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 veio ao meu namorado Ai, 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 que tens tu a ver com isso Ai, 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 veio ao meu namorado Ai, 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 que tens tu a ver com isso Ai, 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 veio ao meu namorado Ai, 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 veio ao meu namorado